Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar para vocês a novidade, mais uma agora, do PagBank. Investimentos. Agora você escolhe qual investimento você quer fazer no aplicativo do PagBank. É melhor que muitas contas digitais que tem por aí. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, já não bastava lançar um cartão da conta grátis, sem tarifa, sem anuidade. Esse cartão aqui, o Champagne Internacional da Conta, lançou o cartão de crédito Visa Internacional, sem anuidade nenhuma, com o limite que vem no cartão, você pode parcelar, comprar, comprar fora do Brasil, já gravamos um vídeo mostrando para vocês esses dois cartões sendo usados fora do Brasil, como usar, como sacar dólar e com o cartão internacional do PagBank, fizemos também. O PagBank inovou agora no mês de março. Literalmente hoje, dia 20 de março, o PagBank lança investimentos no aplicativo. Atualize aí que você vai ver os investimentos na conta do PagBank. Vamos dar uma olhadinha então quais são os investimentos e como deve ser o prazo para os investimentos. Conforme vocês estão vendo na tela do vídeo, aparece então o saldo rendendo mais que a poupança, a receber, ver detalhes do saldo. Você tem a opção de ver transferência, cartões, contas, recarga, adicionar dinheiro, pagar via QR Code. E aí tem embaixo, extrato, vendas, cartões. E aí aparecem os cartões que você tem, caso tenha pré-pago da conta e o de crédito, tá bom? E tem do lado produtos. Você vai colocar a portabilidade de salário para o PagBank, caso você queira trazer, na verdade, a portabilidade de salário para o PagBank. Aplicar o seu dinheiro. É aí que entra a novidade do PagBank. Clico, abre então a tela CDB PagBank, PagSeguro. Rende 101% do CDI. Ou seja, eu aplico nesse fundo 101% do CDI, a partir de R$500, aplicação mínima. Rende 101% do CDI. Tem garantia do FGC, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo, tá? Resgate após a carência, vencimento um ano, carência 60 dias. Ou seja, se eu aplicar R$500, neste fundo rendendo 101%, em 60 dias, em dois meses, eu posso resgatar esse valor que eu apliquei. R$500, R$2.000, R$10.000, R$20.000, tá? Se eu quiser um prazo maior para render um pouco mais o meu dinheiro, aplicação mínima R$500, carência também de 90 dias, aí então aumenta mais um mês, tá? Vai para 90 dias. Vencimento em um ano, tá? E também tem a garantia do FGC. Então eu posso resgatar em 90 dias esse valor rendendo 101% do CDI. Mas, se eu quero um investimento melhor, então eu posso aplicar 103% do CDI, o valor mínimo R$500 também, tem garantia do FGC, fundo garantidor de crédito, carência aí para um ano. Ou seja, se eu aplicar nesse fundo para render 63%, então eu vou deixar o meu dinheiro um ano aplicado para poder resgatar. Então eu terei uma carência de 365 dias para poder resgatar o meu dinheiro nesse fundo aqui, que rende 103% do CDI. Caso eu queira deixar o meu dinheiro parado na conta do PagBank, continua rendendo 100% do CDI. O dinheiro parado na conta, sem você precisar de fazer nada, rende 100% do CDI. Deixou o dinheiro na conta, igual você está vendo o meu saldo aqui, 104,27. Esse dinheiro parado rende mais que a poupança, rende 100% do CDI. E se eu quiser aplicar naqueles fundos, mais uma vez eu mostro para vocês, basta você clicar em produtos, aplicar meu dinheiro. E aí você escolhe qual desses fundos que você gosta. 101, 101,5 ou 103% com carência mínima de dois meses, três meses e um ano, tá certo? Com isso, o PagBank dá um pulo, bate muitas contas digitais que tem por aí. Por exemplo, se eu pegar o PagBank e comparar com o Neon, o PagBank é melhor. Se eu pegar o PagBank e comparar com o Nubank, o PagBank rende mais que o Nubank. A Nuconta rende 100% do CDI, o PagBank rende até 103% do CDI. Mas, Leandro, se eu quiser deixar meu dinheiro parado e não fazer nada, rende 100% do CDI, como acontece com o Nubank, como acontece com o Mercado Pago, como acontece com o PicPay. Se eu quiser aplicar 101% do CDI para dois meses, rende mais que a Nuconta, rende mais que os demais que eu falei aqui. Se eu colocar 103%, rende mais ainda, tá bom? Tá aí pra vocês mais uma novidade do PagBank, a conta digital que rende até 103% do CDI. A conta você abre em menos de 3 minutos. O link pra você abrir a conta vai ficar aqui embaixo do nosso vídeo também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no nosso canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje, meu amigo Danilo Barbosa. Um grande abraço pro pessoal do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, todos os meus amigos inscritos do canal. Um abraço pra vocês. O pessoal dos membros do canal, da comunidade. Seja membro da comunidade do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. O pessoal do Black Card Luxo, grupo do WhatsApp. Um abração pra todos vocês também, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus!